Eu sou a Thais, vulgo Big Girl Thaisinha, eu faço parte da nossa CRIO, já estou nessa CRIO há alguns anos já. Eu danço breaking há 15 anos e a minha história com a dança já vem há uns 18 anos já. Eu comecei a dançar com uns 10 anos de idade e fiz balé, jazz, mas na verdade o que eu fazia eu queria mesclar com o meu estilo de vida, que eu sempre gostei muito de culturas urbanas. Então como eu andava de skate e conhecia outras culturas, eu comecei a pesquisar. E aí eu comecei a fazer uma aula de grafite, fiz oficina de grafite em 2003 e descobri que dentro do grafite era uma cultura e que essa cultura tinha uma dança, que é o breaking, que são as danças urbanas americanas. E aí eu me inscrevi numa oficina, fiz oficina de breaking e estou aí até hoje. E aí comecei a competir, participar de eventos, apresentações. Tenho uma caminhada bem legal com a dança. Viajei para alguns lugares legais, conheci, fiz muitos amigos. Tive boas experiências com a dança. E atualmente eu sou uma big girl barra mãe, né, porque eu me dedico muito à criação da minha filha, eu tenho uma filhinha de dois anos. Então eu tive um período aí que eu parei um pouco de dançar, para cuidar do meu neném e também fazer outros projetos. E agora eu estou retornando à dança novamente, com um novo olhar, né, um novo olhar carregado da bagagem que eu tenho hoje, com a minha experiência como mãe, com a minha experiência com as viagens, com outras danças que eu fiz também durante esse período. Tive essa caminhada com as danças e quando eu fazia balé, jazz e outras danças, eu participei de alguns grupos e companhias e aconteceram algumas divergências. Então quando eu comecei a dançar breaking, era algo muito individual, era eu comigo mesma, eu não precisava de pessoas para ensaiar comigo, uma coreografia. Então eu gostava muito dessa questão individualista, sabe, de entrar na roda e dançar e treinar no meu tempo também, era muito legal. E eu, por conta dessa divergência que eu tive com outros grupos, eu achei que não seria legal participar de nenhum grupo. Mas no decorrer do tempo e com as amizades, a gente vai sentindo afinidade de treinar com algumas pessoas e tal. E aí, que eu me lembre, antes de entrar na nossa CRIU, eu decidi montar uma banca de minas. Porque a gente treinava e sempre tinha uma menina ou outra treinando e a gente precisava se conhecer. E eu acho que a mulher, ela se entende, assim, nas suas dificuldades, nas suas limitações. Então a gente resolveu montar uma banca de mina. Mas era uma banca, não era uma CRIU, sabe, não era um grupo, mas acaba não dando certo. A banca virou uma CRIU, que se chamava Femicrill. Tinha oito meninas, dessas oito meninas, com o tempo elas foram parando, uma virou mãe, a outra parou de dançar. E no final das contas, essa CRIU ficou, ao invés de Femicrill, ficou Femicrill. Nós éramos um trio de big girls e essas big girls, elas dançavam locking a princípio. E essa foi a história da CRIU de mulheres que eu participei, né, a Femicrill. E aí depois disso, eu estava participando de um campeonato com essa minha parceira, que era da Femicrill comigo, mas que já estava meio parando, porque as meninas tinham parado. E aí eu recebi um convite pra entrar na nossa CRIU, do Rico, né, que é o b-boy da primeira geração da nossa CRIU. E eu fiquei meio assim, eu falei, não, peraí, não sei se eu quero entrar ou não, preciso pensar melhor e tal. Ele, não, vamos entrar, vai ser bacana e tudo. Eu falei, tá, beleza, vamos ver. E aí a gente começou a criar uma amizade muito grande, assim, ele colecionava rádios e eu gostava. Então a gente começou a ter uma afinidade, eu falei, não, quer saber, vamos entrar. E aí eu entrei, eu fui a primeira integrante, assim, atual, né, da segunda geração. Depois entrou os outros meninos, né, que é o Ligeiro, o Kleber e, por último, o Denis. E a gente tem uma relação super legal. A nossa CRIU, ela é uma CRIU que ela não é, a gente não consegue ser muito unido, porque cada um mora em um ponto de São Paulo. Eu moro em São Bernardo, outro moro em São Caetano, então a gente mora em extremos. A gente não consegue se encontrar muito pra treinar. Mas a gente sempre tem uma afinidade e uma química muito boa quando a gente tá junto. A minha relação com a CRIU é de muito respeito, isso é uma das coisas que me mantém nela até hoje, porque eu tenho uma voz ativa e eu sou tratada como igual. Uma das, é, acho que a gente pode ver isso no decorrer da nossa história. A nossa CRIU, ela participou pela primeira vez de um campeonato, assim, de CRIU grande, que foi o Master Crew em 2010, se não me engano. E nós estávamos em cinco e eu dancei normal contra os caras e eles não me discriminaram ou me reduziram por ser mulher, né? O que acontece muitas vezes é, deixa uma big girl entrar numa entrada mais fraca ou deixa uma big girl entrar só quando entra outra big girl, sabe? Que é uma coisa que acontece muito ainda, infelizmente. Mas comigo não, eu sempre tive essa relação com eles, deles valorizarem a minha dança e valorizar quem eu sou, sabe? Então isso é muito bacana. Mas é lógico que as questões machistas existem em todos os lugares, né? Mas, assim, eu tenho uma voz ativa que a gente consegue eliminar essas coisas. Eu passei, assim, desde quando eu comecei a dançar. Como naquela época tinham poucas mulheres, né? Desde quando eu comecei a fazer oficina de breaking, tinham poucas meninas. E aquelas que tinham sempre com o tempo iam parando, porque sentiam dificuldade. E por uma pressão, às vezes, até social mesmo, achar que aquilo não é pra ela, né? Essa falta do empoderamento, assim, que a gente não tinha, que a gente tá em busca agora desse empoderamento feminino, a gente não tinha uns anos atrás, sabe? Então, quando eu fazia oficina, as meninas iam desistindo. Porque achavam que não iam ter força pra fazer determinado movimento. E eu lembro que uma situação é que eu treinava na oficina do básico, e aí depois eu ficava pra ver a turma do avançado. E eu ficava só sacando. E aí, quando eu ia pra casa, eu ia treinar mais. E eu lembro que tinha um dos b-boys que estavam lá, que ele meio que ficou afim de mim. É lógico, tinha poucas meninas, ele já queria, tipo... E aí começou a querer me flertar, sabe? E aí eu só cortava. E o fato de eu não querer me relacionar com ele, gerou uma treta, assim. Gerou uma rivalidade enorme, que ele começou a ter raiva de mim. E aí depois ele começou a namorar uma big girl, e falavam-se pelos bastidores de que ela treinava pra rachar comigo, sabe? É bizarro isso, mas isso aconteceu. E outra situação, que eu não tava num evento onde era de hip-hop, eu tava num show, e aí rolou umas músicas de break, e a gente fez uma roda, e a hora que eu fiz um freeze, tipo, fiz um freeze de cabeça, tipo, passou um louco, só podia tá louco, né? Tipo, passou a mão em mim, assim. Foi a coisa mais horrível que aconteceu. Mas não era alguém da cultura, né? Mas é uma situação totalmente machista, né? Abusiva. E outras questões também. Eu acho que, naquela época, antigamente, a gente, quando eu comecei a, uns 13, vai, 12, 13 anos atrás, quando eu comecei a dançar, como você era a única menina, sempre quando você entrava para dançar na roda, os caras já olhavam pra você, sabe? Então, sempre tinha um toque, ó, meu, não usa a calça muito apertada, porque senão os caras vão olhar. E aí eu fui criando dentro de mim escudo, sabe? Tipo, ah, vou ter que usar uma calça mais larga, vou ter que com uma camiseta, um top, porque os caras não podem olhar pra mim. Eu quero que os caras olhem minha dança, e eu quero me sentir à vontade. Então, pra eu me sentir à vontade, eu me cobri. E me cobrindo, eu acabava ensinando outras meninas que elas também tinham que tomar cuidado, se elas usassem uma roupa mais apertada, porque os caras podiam olhar. mas depois dos anos, eu comecei a entender e ter uma concepção de que eu não preciso vestir uma determinada roupa pra ninguém olhar pra mim. Isso foi uma evolução, junto com a nossa evolução social, que está acontecendo. Então, eu não preciso não usar uns shorts, uma coisa pros caras não olharem. A maldade tá no olhar deles, eles vão olhar o que eles quiserem, sabe? E eu vou exigir o meu respeito. Eu acho que essa questão foi muito importante, assim, pra mim, e eu acho que pra muitas meninas também, outra coisa também que acontecia, como tinham poucas mulheres, a relação de rivalidade que os próprios caras colocavam. Então, se você tava na roda, tem uma roda, tipo, duas meninas. E tem um monte de homem, tem duas meninas. Se eu entrasse pra dançar na roda, com certeza um cara ia cutucar a menina do lado pra ela entrar, como se fosse pra gente rachar, sabe? Então, não precisa existir essa rivalidade entre as mulheres. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente conseguiu aprender com o tempo. Evoluir de que a gente precisa, assim, ajudar, que a gente precisa levantar uma outra, não derrubar uma outra. Mas era uma coisa que meio que sempre aconteceu, sabe? De os caras criarem uma rivalidade. Ó, a mina tal tá treinando, hein? Tipo, meu, e daí? Eu quero apontar o dedo pra você, sabe? Eu não quero apontar o dedo pras minas. Isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo durante um tempo, assim, essa questão. Em relação aos gestos, isso é uma coisa que sempre existiu. Sempre existia. Eu não sei porque há necessidade grande de mostrar o tamanho do membro, assim. Não tem necessidade disso, sabe? Uma boa dança, ela é por si só uma boa dança. Mas se existe, dentro do breaking, dentro das batalhas, existe essas brincadeiras, né? Mas elas ficam muito agressivas quando a gente entende que dentro disso existem mulheres e que essas mulheres são afetadas porque essas mulheres morrem, essas mulheres são estupradas na rua, essas mulheres são abusadas na rua. Então, quando a gente traz tudo que a gente vive pra dentro da dança, a gente entende que isso é um gesto agressivo. A gente começa a entender que isso faz mal. Faz mal pra sua irmã, pra sua colega, pra sua parceira de dança que tá ali na roda, você fazer um gesto do seu membro. Então, quando acontecia isso comigo, eu fazia o meu membro também. Só que existe um peso, né, dos gestos. Um homem ter um pinto grande é legal. A mulher fazer um gesto do membro dela é algo obsceno. Então, a gente... É complicado, né? Mas aí eu sempre fiz também, sabe? Tipo, ah, se dane. Calma aqui, sabe? A questão de gênero, eu acho que a gente nunca pode se limitar. Tudo que te limita faz mal, assim. A gente não pode ser extremo. Então, quando eu comecei a batalhar, eu sempre gostei de participar de tudo, sabe? Ah, é campeonato de dupla. Ah, e vamos aí comigo de dupla? Campeonato de big girl. Ah, tô afim de participar. Eu participo. Então, eu sempre fui muito livre, sabe? Ah, eu quero participar desse individual de big girl, eu vou participar. Mas se eu quiser participar de trio com os meninos, num campeonato que tem só b-boys, eu vou participar também. O que a gente não pode é se limitar. Isso é um recado que eu sempre falo pras meninas, assim. Não sem limite. Tipo, ah, é campeonato de break. Ah, não tem batalha de big girl. Ah, então eu não vou participar. Não. Se você quer competir, abrir um campeonato, break, um versus um, vai lá. Tipo, participa, sabe? Se você quiser participar do deep girl, também participe. E aí, o exemplo que a gente viu aí da Red Bull B-C1, eu acho legal você ter um momento de levantar mesmo, de enaltecer as mulheres. Eu acho que isso incentiva, sabe? Então, a gente falou, né? A Yumi, ela participou da Red Bull e conseguiu chegar no mesmo nível com os caras. Ótimo. Isso foi muito bom. E que outras big girls consigam ir, participem e se inscrevam pra participar. Mas que se houve essa classificação feminina, que também existe. É uma forma da gente motivar as mulheres, né? Porque a gente sabe que por mais que existam hoje muitas big girls, já foi muito difícil e ainda é a menoria. Então, eu acho que isso aí é um fator motivador, assim, pras meninas. Mas a gente não pode se limitar. A gente sabe que, fisiologicamente, as mulheres têm diferenças do homem. O nosso corpo é diferente. Mas a dança, ela é muito além disso. A gente consegue evoluir e a gente consegue, dentro da dança, não necessita só de força ou de coisas que os homens possam ter a mais, sabe? Eu acho que a dança é muito mais que isso. Então, a gente não pode se limitar a esse fator de gênero. Mas eu sou muito livre, assim, eu não gosto de ser muito cética em alguma coisa. Tipo, ah, não, não participe de batalha de big girls. Porque eu já ouvi muito isso. Pessoas falam assim, ah, não participa de batalha de big girls. Isso aí é o pior preconceito que tem. Não, meu, calma. Vamos aí, vamos participar. Mas esteja em tudo. Não se limite. Acho que essa é a ideia, não se limitar. Eventos que eu conheço, assim, com foco de público feminino, o maior, assim, acho que focado para as mulheres é o batom battle, que é organizado pela BS Big Girls. E acontece em Brasília. Eu já tive a oportunidade de participar e é muito incrível, assim, vida longa ao batom battle. Aqui em São Paulo, a gente tem o projeto do Big Girls articulando, que é o Lampião e Maria Bonita, que é uma batalha em casais, né? É tipo o clássico Bonnie Clyde, só que brasileiro, né? E já rolou algumas edições também. Eles têm um projeto muito bacana, inclusive de incentivo à mulher, de rodas de conversas, oficinas que focam nessa questão do feminismo. A questão do empoderamento da mulher é muito importante dentro desse projeto deles. e tem um evento que está rolando agora que chama Batom, Cabelo e Atitude, que é o BCA, que está rolando aqui em São Paulo. São meninas novas e eu tenho ido em algumas edições que elas estão participando e elas estão conseguindo juntar as meninas. Tem sido bem bacana. A gente tem bastante, assim, muitas meninas, assim, talentosíssimas. Eu vou citar novamente a Fabi Girl, né? Além dela organizar os projetos, ela tem todo um estudo nas áreas de eventos. É bem legal. A própria Afra Breaking, né? Que é uma CRIU, que hoje em dia tem mais mulheres que homens, né? Contrariando as estatísticas aí, as meninas foram mais resistência na CRIU do que os b-boys. eles fazem vários projetos, né? Os eventos do Rival vs Rival, com fraternizações, Maria Bonita e Lampião, eles têm uma correria bem legal. A gente tem a Morgana, que é uma big girl incrível, né? Tem uma bagagem enorme que hoje em dia ela faz muitos trabalhos com andança contemporânea. Nossa, aumentou muito, muito, assim. Tanto que quando eu comecei a dançar, eu sabia de alguns nomes, mas eu nunca nem tinha visto. Tipo, quando eu comecei a dançar, o pessoal, tem a big girl Val do Rio, tem a fab girl, tem a Morgana, só que eu não tinha visto as meninas ainda. Nem vídeos, nada. E aí, depois de um ano só que eu fui conhecê-las, assim. E a gente se encontrava nesses eventos, nesses grandes eventos, a gente tinha oportunidade de ver e ver essas meninas. Mas era muito raro, assim. Eram poucas. Na minha cidade mesmo tinham poucas meninas. Hoje em dia não. Hoje em dia, se você olhar, tem muitas big girls no Brasil e no mundo todo, né? Evoluiu e cresceu muito. Eu acho que esse crescimento veio não só com a difusão da cultura hip hop, mas também com a questão da mulher na sociedade. Sabe? A participação feminina em várias áreas, nos esportes, abrir oportunidades para as mulheres, eu acho que foi o grande porto, assim, para aumentar o número de big girls no país. Eu acho que a principal palavra, meu, é respeito, sabe? Tipo, mano, respeita o espaço do outro, respeita os limites. Eu acho que antes de você pensar em fazer qualquer brincadeira ou tomar qualquer atitude, pensa, mano. Pensa com a primeira, dá o pé no respeito primeiro. Tipo, vou fazer uma brincadeirinha. Puta, isso é respeitoso? Puta, não é. Então não faça, sabe? Principalmente comigo, mas eu curto, tá ligado? A gente vai rachar. E eu acho que é isso, meu. Respeita as minas, sabe? Respeita na rua, respeita na roda, respeita em casa, sabe? Respeita em casa, respeita em qualquer lugar. E não tem essa de que, ah, é só uma brincadeirinha. Brincadeirinha magoa, brincadeirinha incomoda. Então não faça com os outros que você não quer para você. Eu acho que é isso. Antes de você palpitar alguma coisa, tenta olhar com o olhar do outro, respeita, porque você não está na pele do outro para saber. Então você não está na pele de uma mina para saber se é fácil ou não fazer determinado movimento, se ela se sente ou não incomodada, entendeu? Respeita, meu. Respeita o corpo da mulher. Respeita o corpo da mulher, respeita quem ela é e respeita a correria dela. E a gente vai se tratar de igual para igual. Na roda, a gente se trata de igual para igual. Over Tryons, Vamos lá, Vamos lá, vamos aí.